E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô aqui no GTA V pessoal, que há rumores aí que depois do lançamento oficial do Windows 10 O pessoal notou aí um aumento de desempenho e FPS no jogo E logo pra começo aqui, aqui está a minha configuração que eu uso em jogo Tá aqui O que eu costumo desabilitar de começo pessoal, de padrão é o V5 E eu não costumo mexer muito nas configurações Só algumas coisas aqui que eu deixo no alto aqui a textura E as configurações em PC pessoal, eu uso o 1.52500K E a placa de vídeo é o 1R9-280 E para maiores informações aí eu vou deixar a descrição completa aí do meu PC na descrição do vídeo E logo saindo aqui pessoal Na minha opinião, eu notei sim um aumento de desempenho e FPS no jogo Não muito como os pessoal estão falando, mas teve sim um aumento aí significativo E para contar, eu uso o PlayCloud 5 aí para gravar E de padrão, quando eu estou gravando ele consome aí 5 FPS aí do jogo Então tá aí Ele rodando aí a 60, 70 FPS E sem gravar, tá pessoal Antes tinha assim, eu rodava a 40, 50 FPS E sem a gravação Sem eu estar gravando, ele fica aí em torno dos 70, 80 FPS aí no jogo Então pessoal, levando em consideração Que no centro da cidade Há grandes concentrações de casas e prédios Então vocês tendem a perder aí de 2 a 1 FPS Isso é de padrão em alguns jogos E para mim pessoal, na minha opinião do lançamento aí do Windows 10 Esse é o melhor sistema operacional Que a Microsoft já lançou E levando em conta também que durante o tempo aí A Microsoft vai lançar mais atualizações de correções E melhoramento no sistema E essa foi pessoal A minha opinião aí Relacionada aí do Windows 10 com o GTA V E se você gostou aí Deixe seu comentário Deixe sua avaliação Não deixe de se inscrever no canal Vai me ajudar bastante Compartilhe e adicione em favoritos Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais